Chegou o cara Chegou o cara mesmo Pelo menos ele não acaba de dropar né O cara é chato Caramba Se alguém roubar vocês já era Ah velho Olha o tiro pra penei Ah velho Não tem muita tiro à toa Olha isso Poxa, achei que você ia morrer pro cara Vá Tô jogando muito mal de dodo Oi amor Guys, não é goste Tchau 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 ai meu Deus né rapaz que isso? como o pneu é essa? nossa pega logo esse drop ai e mete peda ai ó velho, se vim Spies eu tiro com o meu jogo cadê o drop? ta lá em cima ainda bem que não veio agora eu vou jogar de AK mesmo só tem 4 kills melhor que fazer 5 ou 6 kills ganhar partida ou fazer 15 e perder? 15 ah ta bom vai porque eu vou ganhar muito mais pontos olha olha o pensamento do outro velho dá vontade de dar uma moca nele ó são 20 pontos por kill por mais 15 kills quem não quer 15 kills é bem melhor velho é bem melhor velho tentei é ruim concorda com o Zeno meu Deus do céu ai ó eu acho que ninguém concorda contigo pai ta maluco velho ai num camp vai fazer isso num camp velho ai acabei com ele é um grande eu achei ele derruba 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 ali ó ai meu Deus que parado tem peixe tem peixe tem peixe tem peixe tem peixe tem peixe peraí 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 esse cara da chuva do buraco cara sabe hein 40 de dano tu viu o dano horrível aham só deu 30 e 20 hoje ah mancada 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 ah aonde tem precaução né pai não galera ele matou o grande que era tudo o kid o que é isso eu achei morre caraca tá bem que vai acabar o chudão na hora hein não calma assim não tu vai pegar o draper ajeita o loot o draper ta errado vai a cura lá vai a cura lá vai a cura lá vai a cura lá naquele lugar lá eu acho que ta muito morto lá eu acho não véi quando isso acontece é pedindo pra mim não ganhar essa partida véi vai vai o cara ele nunca vai jogar vai o cara ele nunca vai jogar vai meu coração acelera, vai largar o Grapper? deu quanto nele? 100 Brawler e o dele deu 26 eu sou do time vamos Zenon vamos ganhar eu sou do time tem que ser o campeão se va poder se vai gostar e com você eu vim dizer eu vou cantar vamos vamos zenon vamos ganhar Eu sou do time com a liberdade de campeão Vim pra torcer, vim pra gritar E por você a vida inteira eu vou cantar Vamos, 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 não Oi! Tô tomando esporra aqui que eu tô fazendo batucada, tá vendo? E agora vai o campeão? Não! Não! E agora, eu gostei dessa skin, véi Eu gostei dessa skin, dessa picareta Hum, é mesmo? É Hum, é mesmo? É Oi, Zinha Tem que ver o que os caras aqui Eu já volto, é rápido, tá? Tamo brincando, tamo junto, Luque